Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimento da Semana, o vídeo aqui que é autoexplicativo, a gente não teve nenhum movimento nessa semana, a gente teve uma semana mais movimentada na semana passada, essa semana bastante tensão ali no preço e tal, mas nada que tenha de fato engatilhado o tiro de nada aí com relação a ativos do portfólio. Foco ainda muito ali em via, com toda essa questão, esse embrólio aí de força vendida e por aí vai, e a gente passa diretamente, então, para o que eu vejo como mais contado nesse momento do portfólio, com base no fechamento de sexta-feira, dia 25 do 8, está lembrando, as análises aqui na descrição com o link, o que eu falo aqui é um pouco sobre os ativos, mas nada que seja comparável à análise completa, dou só algum nível de pincelada aqui, mas nada demais. A MRV com a operação em recuperação, a gente viu o resultado divulgado desse segundo trimestre bem mais positivo do que eu, pelo menos, imaginaria que seria um andamento, imaginei um andamento positivo, mas não nesse nível, tá, de qualquer forma, bem alinhada aí para melhoria e retorno a níveis mais casados com a produção anterior da operação, com a possibilidade da expansão agressiva da REZ lá fora. A LOG, com todo um trabalho de reciclagem de ativo contínuo, está agora reduzindo agressivamente a alavancagem, que deve melhorar consideravelmente o resultado líquido e o FFO. A via, com uma análise bem aprofundada no canal, eventualmente vem a gente me perguntar, ah, Cassandra, será essa matéria, será aquela matéria, tudo reciclando e tentando empurrar para baixo um ativo que claramente ele está visto pelo mercado de uma forma que eu vejo como muito equivocada, mas nem o mercado, a realidade eventualmente se impõe e demonstra isso, tá, mas de qualquer forma, análise como um todo, aprofundada no canal, nada do que tem saído em matérias recentes não está explicado na análise. Então, assim, é tudo reciclagem da mesma balela, da mesma bobozeira, que não faz sentido. A operação não tem qualquer risco de recuperação judicial ou falência. A gente tem ali agora o início, o estabelecimento de um cenário no qual a gente tem uma demonstração de insustentabilidade, de não sustentabilidade dessa posição vendida, dado que a gente está batendo num percentual muito grande das ações disponíveis a mercado vendidas, mais do que isso, o custo de se manter vendido está ficando cada vez absurdamente mais alto, de modo que isso aí não deve, é visível aí um short squeeze nos períodos próximos, não tem como dizer quando especificamente, não é propriamente o ponto. Acho que short squeeze ou não short squeeze, a operação está indo numa direção que eu vejo como bem positiva e o preço ridiculamente descontado, mas que um short squeeze deve ocorrer, deve ocorrer dado justamente a montagem desse cenário insustentável no que tange as posições vendidas no ativo versus custo de manutenção, e a questão é de que o tempo está a nosso favor e contra quem está na posição contrária, certo? A gente não tem nenhuma necessidade de acelerar ou desesperar, uma vez que custo é zero para se manter comprado ali, para se manter vendido cada vez pior. Agora a Rápis é bem positiva também, está a operação em si entregando resultado acima do, em alguns pontos, em alguns fatores acima do que tinha no pré-pandemia, e é mais danificada no que tange a parte da financeira, a Midway, porém, entretanto, todavia, a parte justamente que faz ali eu falar bem positiva é o quê? O preço do ativo consideravelmente abaixo de níveis do momento mais trash ali da pandemia, onde estava todas as lojas fechadas, isolamento social e por aí vai, não faz qualquer sentido vagamente realista aquele preço. A Edux, bem descontada, junto com as outras também do setor de educação que estão no portfólio, CS, a Cruzeiro do Sul Educacional e a Cogna, uma vez que a gente tem algum nível ali de tensão com relação ao setor, que não justifica de forma alguma a precificação próxima, não sei, algumas delas mais abaixo, outras delas mais assim, mas próxima do nível mais pesado da pandemia, muito pelo receio com o setor como um todo, zero referente à operação, dado que a operação vai entregando resultado positivo atrás de resultado positivo há algum tempo. XP, alinhada para aproveitar esse momento de redução do risco percebido, que a gente deve ter à medida que o macro vai, a gente está na inflexão do macro, à medida que o macro vai refletindo em taxa de juros reduzindo, a melhoria da demanda na economia, tanto por consumo quanto por investimento, então acho que a gente não tem muita preocupação, é uma questão de aguardar. A Pets agora acabou de sair uma notícia de que estão em conversa com a Cobase para a possível fusão, acho que é muito cedo ainda para querer falar o que pode, não pode acontecer, de qualquer forma, o ativo vem com o preço em queda agressivo e a operação se mantendo estável com uma quantidade considerável de lojas para maturação, que eu não vejo qualquer sentido. A Saí fez todo um trabalho de crescimento agressivo com remodelagem das lojas do Extra, que vieram do Pão de Açúcar, agora no formato, a operação como um todo, um formato de corporation, que é bem positivo para o controle como um todo da operação, eu vejo como muito alinhado, aceitando pagar agora um preço maior para crescer mais agressivamente e na hora que a gente tiver o arrefecimento dos riscos e justamente a estrutura montada de todo o trabalho feito nesse momento, a operação vai estar muito preparada para abarcar e abocanhar o alívio na economia brasileira, a melhoria na economia brasileira. Azul, com resultados acima do pré-pandemia, do momento lá de 2019, e o preço ridiculamente descontado, muito abaixo disso. Não faz qualquer sentido, não vejo racional para a especificação, a operação alinhada para recuperar aquele preço, mesmo que se mantivesse nesses níveis de operação por um bom tempo, a alavancagem reduzindo consistentemente e agressivamente, movimento bem positivo. Cogna entregando aquele resultado, entregando a transição ali agora, já não mais em transição, mas fez todo um trabalho de remodelagem da operação, agora rodando super bem, reduzindo a alavancagem de pouquinho em pouquinho, paulatinamente, resultados operacionais cada vez melhor, crescimento da Croton, não vejo qualquer racional para a precificação nesse nível deprimido, e isso a gente vê que é algo do setor, a gente vê também em Cruzeiro Educacional, que entrega um resultado super positivo desde a abertura de capital, e a precificação foi jogada para baixo junto com as outras do setor, o que faz zero de sentido. Multilaser mostrou a capacidade de entrega do fluxo de caixa, redução de alavancagem forte nesse trimestre, melhoria do margem EBIT e por aí vai. Então, assim, longe de uma qualidade no nível ótimo que a gente viu tempos atrás, mas indo em uma direção bem positiva, a precificação completamente deprimida, o que faz zero de sentido, especialmente agora, com a liberação ali para o aumento de posição, inclusive, para quem estiver interessado, uma vez que a gente vê o horizonte bem mais aberto do que vê nas outras análises. Lojas Renner, numa situação bem parecida com a da Guararapes, a parte financeira da Realize apanhando ali, tendo dificuldade, justamente atrasando a operação como um todo. Há algum nível de dificuldades, tanto dela quanto da Guararapes, com o inverno aí que em maio estava quente ainda e demorou e atrasou, e aí acaba atrapalhando ali na gestão do estoque, vendas, a margem das roupas de inverno que acabam sendo mais altas e por aí vai. Mas isso daí é questão pontual, não é algo que seja problema da operação, é algo que simplesmente acontece, e a operação como um todo está precificada de um jeito que não faz qualquer sentido, abaixo do momento mais tenso ali da pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas e quando a gente tinha isolamento social. O que faz zero sentido, isso tudo explicado na análise que está no canal. A Zemp, agora com a entrada mais forte do Mubadala, deu uma levantada, uma subida no preço, que mostra justamente que não fazia qualquer racional precificação que estava antes, certo, foi uma subida de 30 e tantos por cento da semana. O ativo continua muito alinhado, a precificação continua ridiculamente descontada, está ali nos níveis volta reforçada de quando tinha todas as lojas fechadas, o que faz zero sentido. A alavancagem é algo que eu tenho observado, justamente para ver como teremos médio e longo prazo, mas não acho que é algo problemático. Em último caso aqui, eu não veria dificuldade, especialmente com o interesse do Mubadala de entrar mais forte, não veria dificuldade de fazer qualquer tipo de capitalização, então não é algo que afete a sobrevivência possível da operação, é muito mais uma questão de controlar para entender o quanto a gente fica apertado ou não pela alavancagem, mas nada que faça qualquer sentido com o preço que tem hoje, certo? Então, alavancagem ou não, o preço que tem hoje não faz qualquer sentido. A Alpargatas fazendo o trabalho com o CEO temporário de reformulação da operação, de foco nas partes mais rentáveis da operação, de racionalização de estoque e por aí vai, precificação, usando mais dado para justamente poder tomar as decisões do que tange, precificação, posicionamento, novos produtos e por aí vai, eu vejo como bem positivo. A precificação, o preço do ativo foi levado abaixo de um jeito que eu acho exagerado, mas volto a reforçar. Na época, eu entendi o movimento de... A galera queria um ganho curto prazo sair para outros ativos, mas para quem está para o médio e longo prazo, aquilo ali virou um desconto absurdo que justamente possibilita construção de posição, que é o que a gente vem fazendo. A Moble, com a operação engatilhada para quando tiver liberação, melhoria no cenário econômico brasileiro, deslanchar, isso deve vir depois de outros aumentos em consumo, uma vez que móveis é lá para a última coisa que vão começar a consumir. A operação ali, quando eu olho margens de contribuição, como a gente viu nesse trimestre, todas absurdamente com crescimento ano contra ano contra ano, certo? Então, de 2021 para 2022 para 2023, a gente vê um crescimento contínuo, uma melhoria contínua na qualidade da operação, mesmo em um cenário super pressionado. A Ômega Energia vem aí alinhada, reduzindo a alavancagem, começando a vislumbrar a possibilidade de novos desenvolvimentos de projetos, uma vez que a gente tenha a redução mais agressiva dos juros. Ainda não é o caso, mas nesse momento, rendendo bem, deve se favorecer do El Ninho, que vem se instalando. A Neo Grid com o foco, com aquele processo de focar nas partes mais rentáveis da operação, algo que tem sido feito, não é um resultado, essa é a expectativa que eu acho que o mercado tem com praticamente tudo, de que a coisa vai acontecer do dia para noite, que é instalar o dedo aqui nem joguinho de videogame, isso aqui não é um joguinho de videogame, certo? Leva um tempo para que a operação se remodele, mas tem sido feito, tem surtido efeito, e a gente deve ver o que seria o ponto ótimo da operação, a velocidade cruzeiro, para o quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024. E a Melnick, por último aqui, que foi analisada nesse final de semana, no sábado, a gente tem uma operação ali alinhada com tudo que foi proposto no IPO, mais compra de Land Bank a Cash, melhoria das margens, manutenção da saúde financeira, redução no estoque, todo aquele plano de aluguel com possibilidade de conversão para compra, dos estoques de imóveis comerciais, tudo sendo feito, então é basicamente uma questão de ver agora se aproveitando um pouco mais de redução contínua de juros, e justamente a redução dos estoques, a possibilidade de ter agora o uso dos terrenos ali que foram comprados a Cash, menos permuta, e isso daí favorecendo margem bruta e por aí vai. Tá aí dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá te chamando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí, temos mais análises depois desse vídeo aqui, valeu galera, beijão!